Vamos conferir agora como está a vacinação no Brasil. Os números estão aqui no nosso telão, são números do vacinômetro do governo federal. Já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde até agora 96 milhões e 500 mil doses de vacina contra a Covid-19. As doses aplicadas já somam mais de 64 milhões 568 mil. As pessoas que tomaram a primeira dose são mais de 43 milhões. E o número de pessoas, de brasileiros, que tomaram as duas doses da vacina ultrapassam os 21 milhões 328 mil.